Senhor Supremo do Espaço Senhor Supremo do Espaço Meu Deus, eu estou aflita Por seu nome bendito Essa dor é o fim Meu Deus, eu sou louca por ele Não me apaça e teme Tenha dor de mim Senhor Ele foi embora e até agora nem carta mandou E agora estou abandonada, desesperada, perdida de amor Meu Deus, eu estou aflita Por seu nome bendito Nessa dor é o fim Meu Deus, eu sou louca por ele Não me apaça e teme Tenha dor de mim Não me apaça e teme 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 Quem é o fim